Esse vídeo aqui é uma Continental 13kg Que não quer sair o eixo da transmissão do bloco Aqui é lacrado Eu meti uma broca aqui Deixa eu falar a medida da broca pra vocês Que broca que é essa que deu certinho Acho que é uma 8 É 7 Essa broca deu certinho Pra estourar os arribites Aí eu calcei aqui com a alavanca E arranquei aqui o fundo Aí sobrou a transmissão Aí esturei a transmissão na furadeira Na broca mesmo Desce bem rente Estoura ela, quebra ela Desce rente aqui, arranca o miolo Agora tá aqui só o eixo Agora eu vou Bater aqui E fazer esse eixo sair pra dentro Já que não quer sair lá Tem que sair aqui no rolamento É assim que tira essa nada Pra não perder o fundo do cesto lá O fundo do Do cesto de alumínio Que perde fácil Que caro, hein E de que você achar E aqui eu vou Trocar essa transmissão Pra uma transmissão nova aí Vai ficar boa Continental 8, 10, 13 quilos Que seja É a mesma coisa Geta, a mesma coisa Quando não sai por cima Sai por baixo Tchau 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 Tchau